Salve salve rapaziada, tudo certo com vocês? Trazendo hoje mais um vídeo para o canal, um vídeo de preview Vamos estar dando uma olhada no Rampshire Novo cruzador inglês que está chegando para testes aqui no World of Warships Já deixa aquele like se gostou para dar aquela força para o nosso canal Se inscreva se for sua primeira vez aqui, caso tenha caído de paraquedas E ative também o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos Se quiser acompanhar a gente também lá na roxinha, está aparecendo aqui na tela o nome do canal E vai estar na descrição deste vídeo Agora sim, sem mais enrolação, solta a vinheta e vamos para o vídeo Bom, o Rampshire é um cruzador pesado britânico Um novo cruzador pesado Porém, ele não vai ter a cura que é aquele consumível que toda a linha britânica tem De cruzadores Então a gente vai ver já já todas as informações a respeito de consumíveis e tudo mais Vamos começar pela blindagem dele Bom, ele vai ter aí 25mm na parte da proa do navio E 25mm também na parte da polpa Um cruzador tier 8 25mm Lembrando que você vai estar enfrentando navios tier 10 Não só os tier 10, tier 9 e tier 8 também Os encuraçados, muitos deles vão ter overmatch em você Então, esse é um problema bem grande A parte do convés, do meio do convés de 30mm Mas também não vai te salvar de muita coisa, tá? A cidadela dele é uma cidadela bastante grande Toda a parte central do navio é a cidadela dele Então, é um navio que vai apanhar com uma certa facilidade, tá? A sobrevivência dele chegando em 37.600 pontos de energia Um HP até, tanto quanto bom pro tier, tá? Um tier 8 com um HP razoável Então, 37.600 e 7% de redução de danos de torpedo A artilharia dele é composta por 10 armas Distribuídas em 5 torres duplas de 203mm, tá? Vão ser 3 torres na parte da frente do barco E mais 3 torres na parte... Ah, e mais 2 torres, desculpa Na parte de trás do navio, né? 3 na frente e 2 atrás Tendo aí um alcance de 15,7km Porém, essa munição é somente a AP, tá? Ele é equipado apenas com munição AP Não vai possuir a HE, tá bom? Ele vai vir com torpedo São dois lançadores quádruplos de 533mm, né? Dois lançadores, um pra cada lado do navio 10km de range Com 62 nós de velocidade Tendo um dano máximo de 15.533mm Com reclode de 96 segundos, tá? Ataque aéreo pra ele dar com o subarino Nada especial, duas esquadrilhas aí Uma aeronave em cada uma Com duas bombas em cada carga, né? Com três bombas em cada carga, desculpa São duas esquadrilhas Uma aeronave em cada Três bombas na carga 1600 de dano máximo Nada de muito especial Antiaérea dele 69 pontos Dano contínuo de 243mm Dano de flaca de 1260mm Com quatro explosões em cada 5.8km de alcance Também não é das melhores A sua antiaérea, tá? A manovabilidade chegando em 30 nós De velocidade máxima 710 metros É o raio de círculo de curva Com 7.8 segundos O tempo de virada de leme, tá? O ocultamento dele Chegando ao máximo em 9.7km Ele já tá buildado, tá? Tanto o comandante Quanto os módulos já estão colocados Então a gente consegue deixar ele Com 9.7km de concil É um concil bem legal, tá? Não tem muito o que reclamar Esse concil não É bastante baixo Abaixo dos 10km Pra um cruzador É muito, muito bom Vamos dar uma olhadinha Nos equipamentos Bom, começando pelos consumíveis Vai ter o R padrão Vai ter uma hidroacústica De 5km pra navio E 3.5km Para torpedos Vai ter o disparo defensivo antiaéreo O DFA Que aumenta em 300% O dano do flak E 50% o dano contínuo E tem a opção de montar Um spotter plane Aeronave de detecção Ou caça Eu acho mais interessante mesmo Aeronave de detecção, tá? Armamentos então É só Munição AP Torpedo E o ataque aéreo Para submarinos E na parte das atualizações Eu montei a seguinte maneira Coloquei a modificação Dos armamentos principais 1 No primeiro slot A modificação Da casa das máquinas No segundo Modificação do sistema De mira No terceiro Coloquei a modificação Da caixa de direção 1 No quarto slot E ocultamento No último, tá? Build aí Das atualizações dele E no comandante Coloquei uma build Padrãozinha aqui, né? Alerta de disparos chegando Coloquei os consumíveis melhorados Corrida de adrenalina E projeteis AP pesados Já que ele só tem AP, né? Botei também Atilha de superior Em desvantagem E o especialista Em ocultação É uma build de 21 pontos Só pra gente testar mesmo Ver como é que fica Os atributos dele nesse início Lembrando que o navio Está em testes Então pode sofrer Mudanças ainda Até o final Pode mudar Tanto A audição de alguma coisa a mais Ou pode ser removido Melhorar a recarga De piorar Enfim Qualquer aspecto Pode ser modificado O barco está em testes ainda Por ele ser um navio premium Ele vem com uma camuflagem permanente Tipo 10 A gente tem dois padrões aí De camuflagem Esta e a outra Que a gente estava até agora, né? Esta daqui A cinzinha mais fraco Bom, e é isso Uma das primeiras informações Que a gente tem A respeito do barco Ele está entrando em teste Agora Deve ficar aí Por uns dois ou três meses Em teste Pelo menos Até de fato Ser lançado Caso seja lançado Então quando este navio Estar finalizado A gente traz mais informações Para vocês Trazemos aí O review completo E final dele Todas as informações Definitivas A respeito do barco, tá? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se puderem Deixar aquele like Para dar aquela força Para a gente E se inscrever no canal Caso for a primeira vez A gente fica muito feliz, tá? Se quiser deixar também Um comentário Dizendo o que você achou Do barco Quais são as suas expectativas E tudo mais A gente vai estar lendo E respondendo A todo mundo, beleza? Fica a gente também Lá na roxinha Está aparecendo aqui na tela O nome do canal E está na descrição do vídeo Se quiser chegar por lá Tirar alguma dúvida Perguntar alguma coisa A respeito do jogo E tudo mais Seria sempre muito bem-vindo, tá bom? Eu vou indo nessa Vejo vocês no próximo vídeo Um forte abraço A todos E valeu! E valeu!